Pica de quatro faz a posição Joga a xereca na pica Pica de quatro faz a posição Joga a xereca na pica Não perde a linha Chama Geraldo Bunch e taca a pica nessa novia Eu por baixo, lá por cima E assim começa os trabalhos Eu por baixo, lá por cima E assim começa os trabalhos Toma, toma caralho Eu por baixo, lá por cima E assim começa os trabalhos Toma, toma caralho DJ Bruno Bravo Dança a pedrada novamente Pica de quatro faz a posição Joga a xereca na pica Pica de quatro faz a posição Joga a xereca na pica Pica de quatro faz a posição Joga a xereca na pica Não perde a linha Chama Geraldo Bunch e taca a pica nessa novia Taca pica, taca pica Taca pica nessa novia Eu por baixo, lá por cima E assim começa os trabalhos Toma, toma, toma caralho CJ Bruno Bravo, dança pedrada novamente